Eu me chamo Djalma de Souza Bongo, eu nasci no norte de Minas Gerais, precisamente lá no vaso do Jiquitinhonha, e eu nasci no dia 29 de março de 1939. É uma família muito pobre, muito humilde, para se ter uma ideia, eu fui conhecer pão aqui em São Paulo. A gente, açúcar também, eu não conhecia açúcar, a gente adoçava café, o leite, com rapadura. E em 1948, a gente veio aqui para São Paulo. Meu pai, minha mãe, eu e quatro irmãos. Tinha nove anos de idade e a gente veio, eu até gosto de registrar que o companheiro Lula, quando ele veio lá de Pernambuco, aqui para São Paulo, ele veio num veículo de luxo, né, que ele veio em cima de um pau de arara. E lamentavelmente, meu pai, minha mãe e eu, e meus irmãos, a gente veio em cima de um caminhão basculante, né. Imagina, o pessoal reclama hoje da Rio Bahia, imagina, em 1948, como é que era a Rio Bahia, né. E a gente vinha em cima do caminhão basculante, meu pai, minha mãe e eu, e os quatro irmãos. O motorista fazia uma curva para a direita, a gente ia todo mundo para a esquerda. Fazia uma curva para a esquerda e ia todo mundo para a direita, né. E a gente veio de Medina, de onde que eu nasci. A gente aqui veio para São João Clímaco. E São João Clímaco, um pouco da nossa história também, né. Eu me lembro que eu tinha nove anos de idade, o meu primeiro emprego foi como entregador de marmita ali no Ipiranga, na rua Costa Guiá, 1127, né. E justamente no começo eu entregava marmita e depois eu fui promovido de entregador de marmita. Eu passei a trabalhar como garçom com essa idade e eu trabalhava das oito horas da manhã até duas horas, mais ou menos, aí depois eu ia para a escola e depois eu voltava e fui fazer o trabalho num restaurante. Era uma família de italianos, um pessoal muito legal, um pessoal muito bom, me tratava muito bem. E não me tratava somente o funcionário, o aprendiz de Jaume Amor. Porque eu me lembro muito, mãe tinha aquelas latas e banha, né, de dois quilos. E todo dia à tarde eu levava aquela lata com comida para a minha família, né. Quando chegava em casa aparecia aquele bando de passarinhos esperando a mãe chegar para ficar comida. Foi um período muito importante, muito rico, né, que eu também, além de entregar as marmitas, eu estudava lá no grupo escolar José Bonipaz, que era uma travessa da rua Costa Guiá. Aí depois eu deixei de trabalhar num restaurante, eu fui comer uma caixa de engraxate, mas você trabalhar com um engraxate e tal. Aí depois eu fui trabalhar numa fábrica de fogo de artifícios, olha. Era uma família de italianos também, né, eu me lembro que era lá em São João Clímaco também, e a família morava no Sacomã. E eu, na hora do almoço, eu ia buscar comida e levava a comida para a família, era para o albanês, Francisco Albanese era o nome do proprietário, tinha os filhos, né. Era uma fábrica muito importante, fábrica de artifícios Francisco Albanese, né. E eu, ao mesmo tempo, também almoçava com eles, né, que eu tinha um certo vínculo com os italianos, né, com a família de italianos. E eu fiquei nessa fábrica de fogos há um certo período de tempo, a coincidência de um pouco da história, né. Eu trabalhando nessa fábrica de fogos, em 1960, na inauguração de Brasília, eu fui com a fábrica de fogos, na inauguração de Brasília, com o espetáculo de pirotécnico, né, em Brasília. Aí depois eu cheguei à conclusão que a família era muito boa, tratava a gente muito bem, mas eu senti que eu não tinha futuro ali, né. Aí eu fiz um curso de inspetor de qualidade, fiz um curso de inspetor de qualidade. Nessa época? Não, não, era uma escola particular. E depois que eu concluí o curso, eu trabalhei numa fábrica de parafuso, lá em São Bernardo do Campo. E nessa fábrica de parafuso... Isso já com que idade, assim? Isso é em 1963, né. Porque essa fábrica de fogos de artifício, eu me lembro que em 1962 ela pegou fogo, né. E a gente já escapou por sorte também, né. Você estava com os 14? Não, devia ter um pouco mais, eu já devia ter uns 20, 21 anos de idade, né. Aí eu fiz esse curso de inspetor de qualidade, deixei de trabalhar na fábrica de fogos de artifício, e fui trabalhar nessa fábrica de parafuso, em São João Campo, que era a Metalac. Aí trabalhei na Metalac, e depois eu consegui fazer teste e fui trabalhar na Mercedes. Em 1963, eu entrei na Mercedes, né. E na Mercedes eu trabalhava como controlador de peça. Eu fui cipeiro na Mercedes. E eu como cipeiro, porque eu desenvolvi uma atividade muito grande, né. Você tinha como critério para analisar os acidentes que aconteciam com os trabalhadores, você tinha dois critérios, atos inseguros e condições inseguras. Os atos inseguros eram de responsabilidade dos trabalhadores. E as condições inseguras eram de responsabilidade da empresa. E eu consegui provar, na maioria das vezes, que os acidentes de trabalho aconteciam por falta de condições da empresa, né. A empresa não oferecia as condições para que o trabalhador pudesse desenvolver a sua atividade profissional. E como eu consegui várias disputas com a Mercedes, eu consegui, a maioria dos acidentes, eu consegui provar que era da responsabilidade da empresa, eu ganhei uma certa liderança, né. As pessoas começaram a me considerar e tal. Em 1975, o companheiro Lula me convidou para fazer parte da diretoria dos sindicatos dos metalúrgicos. Djalma, tinha só uma pergunta. Quando você entrou na Mercedes, qual que era a situação da organização sindical em 63? Como é que estava lá o sindicato? Como é que era a atuação? Logicamente que havia uma atuação sindical, né. A gente tem que levar em consideração, para a história também, o Partido Comunista Brasileiro sempre teve militantes, né, entre os trabalhadores metalúrgicos, São Bernardo do Campo, Diadema, Nirobc, mas a atuação não era uma atuação muito contundente, né. Eu me lembro que eu, trabalhando como inspetor de qualidade, o representante do sindicato naquele período lá, o nome dele era Mário Ladeia, né. E ele era operador de máquina, né. E ele me fez sócio do sindicato, me sindicalizou. E eu me lembro muito bem também, você me perguntando sobre a atuação do sindicato, né, do Mário Ladeia, que era o diretor do sindicato, eu me lembro que, às vezes, no banheiro da empresa, tinha oito caras, nove pessoas, oito, nove trabalhadores falando mal do sindicato, esse Mário Ladeia, com um convencimento muito grande, ele conseguia sindicalizar cinco, seis pessoas, né. Quer dizer, que havia uma atuação do sindicato dos metalúrgicos dentro da empresa, né, muito mais vinculada à diretoria do sindicato. Não havia aqueles ativistas sindicais nesse período. Agora, isso foi antes do golpe. Isso aí foi antes do golpe. Foi justamente em 1963, né. Em 1973 foi esse período que eu entrei. Agora, em 1964, acontece o golpe, né. Acontece o golpe, acontece a intervenção no sindicato dos metalúrgicos São Bernardo Campo, a cassação da diretoria, né. Eu queria registrar aqui o seguinte, que a classe trabalhadora e o movimento sindical foram as maiores vítimas da ditadura militar de 1964, né. Somente o sindicato dos metalúrgicos São Bernardo Campo e de Adema sofreu quatro intervenções. 1964, 1979, 1980 e 1983. Com a cassação da diretoria, intervenção no sindicato, cassação da diretoria, prisão e condenação na lei de segurança nacional. E o interventor, ele chegava aí nas grandes empresas para conversar com algum representante de fábrica, alguma coisa assim ou não? A intervenção era simplesmente para cessar, para terminar qualquer tipo de atividade. A intervenção de 1964, ela teve essa característica, né, muito mais para tirar aquela diretoria, que era uma diretoria combativa, e tentar colocar o interventor no sindicato para que ele pudesse desenvolver aquela atividade de colaboração do Estado com o sindicato, né, esse tipo de sindicalismo. Mas, em 1979, houve uma diferenciação muito grande, que em 1979 já havia a liderança, o carisma, a intuição, os objetivos do novo sindicalismo, o companheiro Lula, né. Em 1979, houve a intervenção no sindicato dos Metalúrgios, houve o afastamento da diretoria, e o interventor ficou dentro do sindicato, né, fazendo a parte administrativa, e nós continuamos fazendo o verdadeiro sindicato, na Igreja da Matriz, lá em São Bernardo do Campo de Adema. E quantos trabalhadores... Você ficou na CIPA, então, vários anos, antes de ir para a diretoria do sindicato? Eu fiquei... Eu fiquei quatro anos com o CIPER, na Mercedes. Já no começo dos anos 70, até 75, eu fui sindicato, né. Quantos trabalhadores tinham, mais ou menos, na Mercedes? A categoria dos Metalúrgios, nesse período aí, era 140, 142 mil metalúrgios, né, Cidade de Adema e São Bernardo do Campo. E a Mercedes tinha... A Mercedes tinha por volta de 16.800 funcionários nesse período. Quer dizer, era uma das grandes... Você tinha a Volkswagen, a principal, que tinha por volta de 44 mil funcionários, aí depois me parece que tinha a Mercedes, depois a Ford, a Scania, né, e essa era a composição do quadro de funcionários maiores lá em São Bernardo do Campo. E como foi para você, então, se tornar dirigente? Você já foi para a executiva do sindicato? Você já saiu da fábrica, ou você foi dirigente ainda dentro da... Então, eu fiquei... O Lula me convidou para fazer parte da diretoria do sindicato em 1975. Eu fiquei como diretor de base do sindicato dentro da Mercedes de 1975 a 1978, né. 1975 a 1978. Quando vieram as greves de 1978, você estava ainda dentro da... Não, quando veio a greve de 1979, né, Eu fiquei de 1975 até 1978. A greve da Scania, ela aconteceu dia 12 de maio de 1978. Eu já estava na diretoria do segundo mandato do companheiro Lula. Eu fiquei de 1975 a 1978 como diretor de base dentro da Mercedes. Em 1978, que foi o segundo mandato do companheiro Lula, ele já me convidou para fazer parte da diretoria. Eu saí de diretor de base de dentro da Mercedes e fui já para a executiva do sindicato dos metalúrgicos, como tesoureiro do sindicato dos metalúrgicos. Aí que aconteceu a greve de 12 de maio de 1978. 12 de maio de 1978, a greve da Scania, né, que foi uma greve dentro da empresa. E essa greve foi um sucesso total, né. A gente acabou quebrando a política do arrojo salarial da ditadura militar. Aí depois de 1979 a gente volta a fazer greve. E 1980 volta a fazer greve de novo, né. Isso é um pouco da história do nosso movimento. Quero aqui destacar aquilo que a liderança, o carisma do companheiro Lula, né. As coisas aconteceram, logicamente, pelo carisma, pela liderança do companheiro Lula, pela atuação da diretoria do sindicato. Porém, levando em consideração também que a categoria dos metalúrgicos, elas estavam muito conscientes, muito mobilizadas para que a gente pudesse realizar e fazer aquilo que a gente fez nesses anos de 78, 79 e 80, em São Bernardo do Campo e de Adema. Sim, Djalma, que eu saiba, até 78 nunca tinha havido uma greve, né, nessas empresas. Na Mercedes, por exemplo, não tinha havido greve. Como é que você avalia, como é que foi a construção na categoria dos metalúrgicos para chegar em 78 e ter a capacidade de fazer uma greve, né, em uma categoria que até então não havia feito greve nessas grandes empresas? Como que se deu essa construção, você acha, assim, a consciência mesmo de classe dos metalúrgicos para conseguir fazer uma greve em plena ditadura, né, não é uma greve em qualquer momento, mas sim uma greve durante a ditadura militar. Então, aí que eu quero destacar a figura do companheiro Lula, a liderança do companheiro Lula, né. O Lula, quando ele me convidou para fazer parte da diretoria do sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo Campo e de Ademba, em 1975, ele disse para mim que aquele tipo de sindicalismo que era desenvolvido no Brasil estava fora do seu projeto. Ele tinha a pretensão de realizar um novo tipo de sindicalismo onde o sindicato dos metalúrgicos fosse um instrumento de luta da defesa dos interesses dos trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo Campo e de Ademba, né. E que os trabalhadores, eles seriam a verdadeira personagem, a principal personagem desse novo tipo de atividade sindical e que eles deveriam ser considerados com muito respeito, com muita dignidade e com muito respeito, né. Quer dizer que o Lula, mais ou menos, ele já tinha uma certa ideia do que seria esse novo sindicalismo. E, na verdade, era o seguinte, que as coisas aconteciam dentro das empresas, né. Por exemplo, a Volkswagen era um verdadeiro campo de concentração, né. As condições de trabalho, as condições de salário, a exploração capitalista dentro da Volkswagen era muito grande. Não era só dentro da Volkswagen, era dentro da Volkswagen, principalmente nas grandes empresas montadoras, na indústria automobilística, né. Mas, ao mesmo tempo que essas coisas aconteciam dentro das fábricas, dentro do sindicato também aconteciam as coisas, né. O companheiro Lula não ficou só no discurso de posse desse novo sindicalismo. Começou a acontecer prática também. Eu nunca esqueço que uma das primeiras atividades, atitudes do companheiro Lula como presidente do sindicato dos metalúrgicos, nós tínhamos um posto de abastecimento dentro do sindicato. A primeira atitude do companheiro Lula foi acabar com aquele posto de abastecimento que atendia o sindicato dos metalúrgicos. Isso aqui, o sindicato não é para concorrer com as cooperativas da Vox, da Mercedes, da Porta, né. O sindicato é para ser um instrumento de luta da defesa das reivindicações dos trabalhadores. A tribuna metalúrgica, que era um jornal dos sindicatos, como é até hoje, destacava aniversário dos sócios, dos diretores e tal. Ela passou a ter uma atuação mais contundente, uma atuação mais política, né. O João Ferrador como verdadeiro crítico dos fatos dos acontecimentos do arroz salarial e das perseguições dos trabalhadores dentro da fábrica. Começou também uma fase do esvaziamento do atendimento médico dentro do sindicato e, ao mesmo tempo que você esvaziava o atendimento médico dentro do sindicato, dos sócios, contratação de advogados para o fortalecimento do departamento jurídico do sindicato, né. Quer dizer que aconteciam as coisas na base, né, na base e, ao mesmo tempo, também aconteciam as coisas dentro do sindicato, né. Quer dizer que essa característica desse novo sindicalismo, de você não ficar esperando os trabalhadores, sócios, os trabalhadores dentro do sindicato, a gente ia para a porta de fábrica, realizar as assembleias na porta das fábricas, né. Quer dizer, que era o verdadeiro sindicalismo que a gente começou a fazer em São Bernardo do Campo e isso aí também pelo objetivo e a clareza do companheiro tinha desse novo sindicalismo praticado em São Bernardo do Campo e de Adema. Você falou que você era tesoureiro, né, quando você foi para a executiva, né, e como tesoureiro, quer dizer, uma característica justamente do novo sindicalismo era a questão do fundo de greve, né, quer dizer, vocês tinham, porque a CLT amarrava muito também a possibilidade de usar as receitas oficiais, digamos assim, para a luta, né, então eu acho que você, quer dizer, o fundo de greve, você também, como tesoureiro, também participava da gestão do fundo de greve ou era uma coisa separada? Não, o seguinte, esse negócio do fundo de greve de São Bernardo do Campo e de Adema, dos trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo e de Adema, é uma coisa que ela tem que ser muito bem destacada, né. Houve a intervenção do sindicato em 1979 e eu me lembro muito bem que durante umas assembleias no Vila Euclides, né, a gente falou alguma coisa a respeito de fundo de greve para que os trabalhadores pudessem ter uma sustentação também econômica. eu me lembro que numa assembleia lá no estádio, uma pessoa me entregou um livro do Emílio Zola, né, o Germinal. E eu li aquele livro, né, e o livro justamente era sobre uma greve dos trabalhadores em minas de carvão na França. E estava escrito no livro justamente que aqueles trabalhadores, também para superar essa deficiência econômica, eles formavam também um fundo de arrecadação de dinheiro para a sustentação da greve. E ali me nasceu a ideia da gente fazer um fundo de greve também em São Bernardo do Campo e de Adema, né. E a gente acabou formando o fundo de greve, o interventor ficava lá no sindicato com o prédio e com a burocracia do sindicato e nós ficávamos desenvolvendo um verdadeiro sindicalismo lá no Salão Paroquial da Matriz de São Bernardo do Campo através do fundo de greve. Eu queria destacar aqui que o fundo de greve, na greve de 1980, a gente atendeu 32 mil famílias, no total de quase 120 mil pessoas, foi arrecadado mais de 460 toneladas de alimentos, né. Foi arrecadado dinheiro também, que no momento eu não tenho as condições de falar. E eu queria destacar também a questão do fundo de greve, né, que teve o sucesso que teve. E a gente tem que falar a respeito da atuação da igreja católica, né. Eu me lembro que o dono Cláudio Hummes, além da sua participação na greve, ele abriu a porta das principais igrejas, das paróquias de São Bernardo do Campo e de Adema, do ABC, para que se tornasse locais de arrecadação de fundos para o fundo de greve e, ao mesmo tempo, locais de distribuição. Destacar a presença da igreja, da figura do dono Cláudio Hummes. Também o dono Cláudio Hummes. Eu me lembro muito bem que durante as greves havia uma repressão muito forte da polícia militar, da polícia federal, na porta de fábrica. E a atuação do dono Cláudio, preocupado também com a repressão, com a agressão da polícia, da repressão dos trabalhadores. Eu me lembro muito bem que o dono Paulo disse para nós o seguinte, amanhã eu quero estar na porta da Volkswagen, junto com vocês. Nós tínhamos assembleias na porta da Volkswagen e o dono Cláudio, ele combinou que nós, das 5 horas da manhã, ele deveria estar na porta da Volkswagen. Nós chegamos lá 15 para 5, o dono Cláudio já estava lá na porta da igreja, o dono Cláudio já estava lá na porta da Volkswagen para nos dar uma certa garantia para que não pudesse haver agressão e repressão por parte da polícia militar contra os trabalhadores. Destacar a presença do dono Cláudio Hummes, arcibispo de Santo André, na atuação, tanto ao lado do fundo de greve, como a sua atuação, como um militante sindical, um ativista sindical nas greves do ABC. Edilão, com esse processo todo, do fundo sindicalismo, de repente, São Bernardo já era importante economicamente, mas de repente vocês estavam no centro da política nacional também da luta pela redemocratização, quer dizer, esse é um período que as greves também estão acontecendo junto com a campanha pela amnistia, por todo um processo de transição democrática. E aí que começa justamente a surgir as primeiras discussões que acabam levando à criação do PT. Então, o que você destaca desse período, de passar da luta sindical, como que a questão do partido surgiu para vocês e como que vocês se situavam um pouco nesse contexto político aí do período? A figura do Lula, o carisma do Lula, a inteligência do Lula, a intuição do Lula. As nossas greves, 78, 79, 80, eram greves econômicas, por melhor salário, por melhores condições de trabalho. O companheiro Lula teve a sensibilidade de compreender que nós deveríamos dar um salto de qualidade. Nós iríamos continuar lutando por melhores salários, por melhores condições de trabalho, mas ao mesmo tempo também nós deveríamos ter a compreensão do que estava acontecendo na conjuntura naquele momento. Aí nós compreendemos que a nossa luta era uma luta específica por melhores condições de trabalho, por melhores salários, mas ela dava um salto de qualidade e nós deveríamos compreender que naquele momento era uma luta mais política pelo processo de redemocratização do Brasil. de que essa coisa, esse salto de qualidade que o companheiro Lula entendeu e passou para a diretoria e a diretoria conseguiu passar para os trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo Campo e de Adema, a história desse país tem uma dívida muito grande com os metalúrgicos de São Bernardo Campo e de Adema. No meu modo de entender, até de uma forma até simplista, um dos fatores que forçou a reabertura da democracia no nosso país justamente foi a posição assumida pelos trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo Campo pelo processo de redemocratização do país através da nossa posição das greves. de que a gente, quando acontece a intervenção no sindicato em 1980, com a prisão dos principais dirigentes e com a cassação e a prisão e o enquadramento da Lei de Segurança Nacional em 1980, a gente mais ou menos já tem uma certa, o Lula já mais ou menos tem uma certa noção da nossa participação política. Eu me lembro muito bem que em julho de 1978, olha só a história, 12 de maio de 1978, greve na Escânia. Dia 25 de junho de 1978, o Lula participa de uma conferência dos petroleiros em Salvador, na Bahia. E já se discutia naquele período lá a formação de novos partidos políticos, já se discutia, já estava na agenda do dia a discussão sobre novos partidos políticos. E o Lula disse mais ou menos uma coisa assim, perguntado a possibilidade da formação de um partido político, o Lula disse o seguinte, somente a classe trabalhadora terá condições de formar um partido político verdadeiro para defender os seus interesses. Esse aí foi mais ou menos o discurso do Lula. Eu me lembro que o Lula vem da Bahia e tem uma reunião da diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos e o Lula nos convence da necessidade da gente começar a participar politicamente, partidariamente. Ele não falou que era o partido dos trabalhadores, ele só falou que nós deveríamos estar preocupados com a formação de um partido e, em agosto de 1978, olha, 12 de maio, greve, dia 25 de junho, a participação do Lula na conferência na Bahia, a reunião da diretoria do sindicato, em agosto, se não me engano, dia 23 ou 24 de agosto, eu me lembro muito bem a primeira notícia que eu li relacionada com uma declaração do Lula para a formação de um partido dos trabalhadores. Dia 23 de agosto de 1978, o diário do Grande ABC faz uma entrevista com o Lula, aí já começa a falar sobre a fundação do partido dos trabalhadores. Declarando o seguinte, que a maioria da diretoria, nós não éramos filiados a nenhum partido político. Pelo contrário, o Lula até, não sei se era um pouco de inocência, ele sempre declarou que ele não iria participar da atividade política partidária. Quando terminava o mandato dele como diretor do sindicato dos metalúrgios, ele voltava a exercer a sua atividade lá na Vilares como torneiro mecânico. Houve toda essa mudança, toda essa diferenciação e esse comportamento do companheiro Lula e o comportamento da diretoria do sindicato. Também destacar, me parece que as coisas não aconteceram assim somente por causa da conjuntura. Eu me lembro muito bem que em 1976, nas eleições de 1976, a diretoria do sindicato dos metalúrgios de São Bernardo do Campo, de uma forma deliberativa, não, deliberativa é um pouco forte, porque eu não poderia falar que a diretoria tomou essa decisão, mas a gente tomou uma decisão, é indicativa que a diretoria do sindicato dos metalúrgios de São Bernardo do Campo deveria apoiar para deputado federal Marcelo Gato, que era presidente do sindicato dos metalúrgios de São Bernardo do Campo, para deputado federal, e nós deveríamos apoiar e fazer campanha para deputado estadual, que era também do partidão, Nelson Fabiano. Em 1976, a diretoria tomou uma decisão também que nós deveríamos trabalhar e apoiar os candidatos do MDB naquele período. Nós trabalhamos para o Tito Costa, em São Bernardo do Campo, trabalhamos para o Linco Grilo, em Santo André, e trabalhamos para o Raimundo da Cunha Leite, em São Caetano. Quer dizer que já havia um certo entendimento nosso, da nossa participação política também. Não era a nossa formação do partido político, mas já havia assim o entendimento, nós que nós deveríamos tomar algumas decisões na nossa participação política partidária, mesmo não sendo filiados. Eu me lembro que o Lula participou ativamente da campanha do Tito Costa para prefeito, em 1976, em São Bernardo do Campo. E nós fazíamos também campanha com a Orestes Coerza, que foi candidata a senador em 1976. Lamentavelmente, depois, houve a cassação do Marcelo Gato e houve a cassação do Nelson Fabiano. Mas a gente já tinha uma certa participação política partidária. Nós não éramos vinculados a nenhum partido e talvez aí tenha compreensão de o nosso primeiro apoio aos candidatos do PMDB e a nossa compreensão, que nós apoiavamos e, de fato, não houve um retorno, uma resposta para aquilo que a gente esperava do procedimento e do comportamento do MDB em relação às reivindicações dos trabalhadores. E talvez isso aí também nos força, também uma compreensão maior de nós termos participado, apoiado e não houve um retorno de acordo com as reivindicações que a gente tinha no Sindicato dos Metalúrgios e nem nos forçar e o companheiro Lula a ter a sensibilidade da formação do Partido dos Trabalhadores. Bom, então, depois dessa decisão, vocês começam a organizar o partido. A gente sabe que esse início da construção do PT, o início, inclusive, depois da experiência mesmo de disputar eleições, foi uma coisa completamente nova também para vocês. Você também já atuou muito fortemente na construção do partido desde o início. Então, aí tem uma coisa superinteressante, né? Intervenção no Sindicato dos Metalúrgios, a diretoria caçada, mas exercendo a atividade sindical, né? Nós tínhamos lá um fundo de greve formado, né? O sindicato ficava lá com o interventor e nós ficávamos com o fundo de greve como verdadeiros representantes dos metalúrgios, né? De São Bernardo do Campo e de Adel. Qualquer problema que tinha nas fábricas, os trabalhadores não iam no sindicato. Eles nos procuravam lá na Alferes Bonilha, que era a sede do fundo de greve, né? Bom, e o Lula disse para mim o seguinte, o Djalma, eu estou um pouco preocupado e é um interesse nosso do restabelecimento da normalidade da atividade sindical dentro do sindicato dos Metalúrgios. Eu perguntei para ele, mas então explica melhor o que é essa normalidade que você está querendo. Ele falou assim, é o seguinte, a normalidade é a gente colocar uma diretoria da nossa confiança dentro do sindicato dos Metalúrgios. Tirar o interventor e colocar uma diretoria de inteira confiança e representatividade com os trabalhadores dentro do sindicato. Eu falei, tá bom, e aí? Ele falou assim, ó, o seguinte, eu como estou tratando, isso já era 1980, 1980, meados de 1980 para 81, ele falou assim, Djalma, como eu estou muito envolvido e estou viajando muito para a formação do Partido dos Trabalhadores, aí nesse período o Partido dos Trabalhadores já estava mais encorpado, já tinha uma certa discussão acumulada, né? E o Lula estava viajando muito para o Brasil inteiro. Ele falou para mim, Djalma, como eu estou muito envolvido na formação do Partido dos Trabalhadores, eu queria que você ficasse incumbido de tratar dessa questão do restabelecimento da normalidade do sindicato dos Metalúrgios. Quer dizer, que eu fiquei tratando da questão de uma chapa para concorrer à direção do sindicato dos Metalúrgios e o Lula ficou cuidando justamente da formação do Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro muito bem que a gente conseguiu formar uma chapa, que foi encabeçada pelo companheiro Jair Menegheli. Nós tínhamos, eu tinha muita dificuldade para a formação da chapa. Às vezes a gente falava com uma liderança, com um ativista, para ele fazer parte da chapa, ele topava, a família não deixava, a mulher não deixava. Quando a mulher não deixava, ele falava assim, mas como eu vou ser parte dessa diretoria, como é que eu vou representar o que vocês fizeram? Quer dizer, muita dificuldade, mas mesmo assim, a gente conseguiu formar uma chapa e essa chapa concorreu às eleições do sindicato dos Metalúrgios e teve 91% dos votos. Normalizou a vida da atividade sindical com uma chapa de inteira confiança da diretoria do sindicato e uma chapa representativa de acordo com os interesses da categoria Metalúrgios nominado do campo de Ademba. Aí eu comecei também a me envolver no Partido dos Trabalhadores. Aí começou a acontecer as coisas. Vou contar uma pequena passagem aqui. Na formação do PT, eu fiquei mais ligado, vinculado aqui com a formação do Partido dos Trabalhadores em São Paulo e o Lula amigo nacional. Eu me lembro que nós fomos fazer uma reunião para a fundação do Partido dos Trabalhadores na cidade de Americana, aqui no interior de São Paulo. E na Câmara Municipal. E durante o debate, falando sobre a formação do PT, um senhor, ele levanta, o nome dele era Francisco, eu nem sei se esse companheiro está vivo ainda, né? Ele levantou e falou para mim assim, Djalma, eu queria fazer uma pergunta para você. O que o Lula está fazendo? Olha, o Lula está desempregado. O que o Devani está fazendo? Ah, o Devani está também desempregado. E o que você está fazendo? Também está desempregado. Ah, e vocês vêm aqui falar a informação do Partido dos Trabalhadores? Você devia formar o Partido dos Desempregados, né? Então, foi com toda essa dificuldade. Eu me lembro muito bem que a gente, para formar o PT, desempregados, todos nós, e a gente ia fazer viagem para o interior de São Paulo, né? E foi um período que os pedágios, depois da meia-noite, não se pagava pedágio, né? E a gente, por falta de dinheiro para pagar o pedágio, a gente ficava esperando até meia-noite os pedágios abrirem, para que a gente pudesse passar sem pagar. Eu me lembro também, uma vez, nós fomos aqui para a região de Catanduva. No final de semana, nós fomos na sexta-feira e dormia na casa daquelas pessoas, amigas, né? Militantes, que estavam interessados em formar o Partido dos Trabalhadores. Nós fomos na sexta-feira e ficamos fazendo atividade política em Catanduva. E depois, no dia seguinte, a gente ia viajar para as outras cidades, né? A gente não jantou, no sábado não tomou café e no domingo a gente seguiu em viagem para formar o Partido dos Trabalhadores. Eu me lembro que a gente, eu não me lembro que cidade que era, né? Eu não me lembro o nome da cidade. Eu só sei que a gente ia pela estrada, pela rodovia e tinha um viaduto e no viaduto tinha uma caravana esperando que a gente pudesse chegar. isso era por volta de umas três horas da tarde, né? Esperando para que a gente pudesse chegar para participar de um comício, né? E a gente ouve os fogos a soltar, né? A gente chega para nos integrarmos à caravana. E o candidato a prefeito era um fazendeiro, né? E quando ele nos viu chegando, aqueles fogos todos, aquela festa toda, ele chegou em direção do Lula e falou assim, ô Lula, mas vocês demoraram. Eu matei duas vacas para fazer o churrasco para vocês. O Lula falou, desgraçado, nós não vamos comer esse churrasco, nós vamos contra comer o churrasco. Ninguém comeu o churrasco, não tinha tomado café, não tinha jantado no sábado. E três horas da tarde, domingo, o Lula não aceitou que nós comêssemos o churrasco, né? Botamos para trás. Radical. Radical. É bom, eu estou contando essas histórias aqui para falar um pouco dessas necessidades, para dizer o seguinte, né? A dificuldade que a gente teve, principalmente a dificuldade econômica que a gente teve na formação do Partido dos Trabalhadores, e a gente vê essa realidade completamente diferente, né? As pessoas até, de uma forma assim, um pouco forte, nadando em dinheiro, né? Levando em consideração aquelas dificuldades que a gente tem, né? Aí, a gente quer dizer um pouquinho que nós precisamos do Partido dos Trabalhadores voltar àquele período no nosso lado. A sustentação do Partido dos Trabalhadores não está na mão dos empresários, né? Olha, o Lula não aceitou nem o churrasco de um fazendeiro, né? Eu acho que tem que ser um negócio muito simbólico, né? O Lula não aceitou o churrasco de um fazendeiro, né? E depois a gente aceita dinheiro da Aldebrecht, dinheiro da Andrade Gutiérrez e tudo, né? Acho que a gente deveria levar em consideração essas passagens para dizer que, de fato, a gente precisa retornar às nossas origens, principalmente o Partido dos Trabalhadores. Ele tem que ser tratado e tem que ser sustentado pelos trabalhadores e o Partido dos Trabalhadores tem que ser o Partido da classe trabalhadora, né? Por isso é importante a gente contar um pouco desses fatos para que as pessoas possam compreender que tem uma certa simbologia muito forte para que a gente possa retornar ao que a gente era antigamente. E aí, a primeira eleição que vocês trabalham como PT foi de 82, né? Como é que foi a experiência da eleição para você de ser candidato? Então, era uma experiência completamente diferente, né? A gente tinha a experiência e o reconhecimento da nossa atividade sindical como diretor do sindicato. Daqui a pouco, você tem que falar da política partidária, né? Falar sobre a construção do Partido dos Trabalhadores. A dificuldade que a gente tinha da gente consolidar a proposta, o projeto do Partido dos Trabalhadores diferente de tudo aquilo que tinha no Brasil na formação de partidos políticos, da classe política, né? Levando em consideração que o Partido dos Trabalhadores, ele contraria tudo aquilo que existia na formação de partidos políticos no Brasil, né? O Partido Político no Brasil era formado numa sala com ar condicionado, refrigerado, cheia de carpete lá em Brasília. De repente, nasce a ideia da formação de um partido de origem operária dos trabalhadores nascido das greves do movimento sindical no ABC, né? E a gente batia forte nesse argumento, né? Que era diferente, que era um partido formado pelos trabalhadores. As dificuldades foram imensas. Eu disse das dificuldades econômicas que a gente teve, mas existem também outras dificuldades que a gente teve de natureza jurídica e de natureza ideológica, né? Se a gente tinha um bom relacionamento com o movimento sindical, principalmente o movimento sindical que era ligado ao partidão, né? E o apoio nas greves e tudo, quando surgiu a ideia da formação do Partido dos Trabalhadores, rompeu esse vínculo de ligação do movimento sindical com o movimento daqueles companheiros que eram do Partido Comunista Brasileiro, né? Quer dizer, que foi uma dificuldade de natureza ideológica, né? Eles diziam para nós o seguinte, não precisa formar o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores já existe e esse partido foi formado em 1922, que é o partidão que representa a classe trabalhadora. Vocês não têm o direito de querer formar o Partido dos Trabalhadores porque o Partido dos Trabalhadores já existe, né? A primeira dificuldade que a gente teve foi a dificuldade ideológica. Tivemos dificuldade também perante ao MDB. O MDB achava que o MDB era o representante dos trabalhadores e fez tudo possível para que a gente não pudesse formar e consolidar o Partido dos Trabalhadores. A outra dificuldade que a gente teve também foi uma dificuldade de natureza jurídica, né? Aquele período lá que se discutia a formação de novos partidos políticos, a legislação era totalmente contrária à formação de novos partidos políticos, né? A legislação era totalmente favorável à existência daqueles partidos que já existiam, porque dificilmente um partido novo pudesse cumprir a legislação para a formação de novos partidos. Então, tivemos a dificuldade também do cumprimento da legislação naquele período para a formação do Partido dos Trabalhadores. Obrigado. número de filiados, número de diretórios. Eu me lembro que aqui em São Paulo nós tínhamos que ter o Partido dos Trabalhadores organizado em 20% dos municípios. Nós tínhamos, em São Paulo me parece que era 570 municípios, nós tínhamos que ter 20% dos municípios com a formação do Partido dos Trabalhadores de São Paulo. Você vê que a dificuldade de tempo era imensa, né? Mas mesmo assim a gente participou do processo eleitoral e aconteceu uma coisa, um fenômeno também, né? A nossa participação nos comícios, nos mais diferentes comícios, o Lula foi candidato ao governador do Estado de São Paulo, e a participação do Lula e da diretoria do Partido dos Trabalhadores nas mais diferentes regiões do Estado de São Paulo, os comícios eram um negócio assim, um assombro, né? Era comício de 5 mil, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas, né? E a gente chegou à conclusão que nós íamos ganhar a eleição, né? Pela participação daquelas pessoas. E a gente não fez uma análise política, né? da participação das pessoas justamente era a questão da liderança do companheiro Lula, do carisma do companheiro Lula e as pessoas tentando entender o que estava acontecendo naquele momento e participavam dos comícios, né? E a gente achava que nós íamos ganhar a eleição. Não. Aí acontece o processo eleitoral, a participação do Lula foi uma participação excepcional, no meu modo de entender. A gente conseguiu difundir as propostas do Partido dos Trabalhadores, a gente conseguiu mostrar para os militantes do Partido dos Trabalhadores a nossa concepção de uma formação de um novo partido, né? Com o núcleo de base, né? Com as escolhas dos candidatos passando pelos núcleos de base, né? Com o critério para a escolha de candidatos, com a carta eleitoral, né? A nossa responsabilidade, o nosso programa de governo. Eu nunca esqueço que o programa de governo do Partido dos Trabalhadores aqui em São Paulo era Terra, Trabalho e Liberdade. Olha só. Terra, Trabalho e Liberdade. Quer dizer que nós tínhamos já um programa. Veio o processo eleitoral, o companheiro Lula ficou em quarto lugar, teve um milhão e pouco de votos, mas mesmo assim a gente elegeu aqui em São Paulo seis deputados federais, né? elegeu nove vereadores, elegeu a prefeitura de Diadema. Essas eleições de 82, nós elegemos o companheiro Gilson Menezes como prefeito de Diadema e houve uma eleição lá no Maranhão em Santa Quitéria, né? De que o Partido dos Trabalhadores conseguiu eleger dois prefeitos em 82, né? Mas a gente fez uma bancada muito grande de deputados estaduais, aqui em São Paulo foi eleito nove deputados estaduais, seis deputados federais e no Rio de Janeiro nós elegemos um deputado federal e elegemos em Minas também um deputado federal. Quer dizer que nós conseguimos durante o processo eleitoral eleger oito deputados federais e uma quantidade muito grande, me parece, por volta de 50 deputados estaduais e essas duas prefeituras. Diadema e Santa Quitéria no Maranhão. Como é que foi a experiência do Congresso para você? Para o deputado. É, mas é a experiência de vida que a gente tem que ir passando, né? Eu nunca disse e nunca reconheci que eu era um parlamentar, né? Eu era um representante dos trabalhadores que estava lá em Brasília representando os trabalhadores do Estado de São Paulo, né? Eu sempre insisti para que nós do Partido dos Trabalhadores pudesse levar em consideração que o mandato não era um mandato pessoal determinada pessoa. O mandato era o mandato do Partido dos Trabalhadores, né? Era o mandato da classe trabalhadora. Eu, com todas as dificuldades que eu tive, né? Fazer política sindical e, de repente, fazer política parlamentar. Mas eu sempre tive esse discernimento e essa compreensão, né? Às vezes, eu ficava sozinho, né? Por exemplo, eu fiquei com apartamento funcional dos seis deputados dos oito deputados dos oito deputados federais eleitos pelo PT o único que ficou com apartamento funcional fui eu, né? E por que que eu fiquei com apartamento funcional? Eu fiquei com apartamento funcional porque eu tinha a clareza que eu era o representante das classes trabalhadoras do Brasil inteiro como deputado federal e que o meu mandato e o que o apartamento que eu ocupava era o apartamento que fazia parte desse mandato e o apartamento deveria ser uma referência para que os trabalhadores que se dirigissem a Brasília que não tinha lugar para ficar pudessem ficar no meu apartamento ficar no apartamento que não era do Djalma Bom era um apartamento da Câmara dos Deputados que o Djalma Bom naquele período estava usando eu coloquei também o apartamento como uma parte do mandato de deputado federal tive muita dificuldade muita dificuldade e além de ser deputado federal eu fui deputado federal com a maior votação pelo partido eu tive eu tive desempregado eu tive 164 mil votos desempregado eu tive 164 mil votos e além de deputado eu fui presidente da comissão de trabalho e legislação social era uma uma da a segunda comissão mais importante você tinha a comissão de constituição e justiça e depois você tinha a comissão de legislação social e do trabalho que eu fui presidente eu me lembro muito bem que eu a sala da comissão a mesa da presidenta era no alto assim e eu ficava olhando aqueles deputados da alta burguesia lá do lado de baixo e eu ficava assim é aquelas trabalhadoras elas trabalhadoras de fato está por cima da carne seca eu reconheço o seguinte até hoje eu falo algumas coisas portuguesas erradas equivocadas agora imaginam em 1983 que eu fui eleito eu fui eu exerci o mandato de deputado federal de 83 a 87 e eu como presidente da comissão de trabalho e legislação social eu me lembro que os deputados juízes representantes da Fiesp fazendeiros e eu ficava lá no alto assim eles lá em baixo e eu falava as coisas assim às vezes com português meio equivocado errado e eles davam risada e eu falava assim novo deputado está dando risada do que novo deputado é presidente o senhor falou uma coisa que não é correta mas deputado o senhor entendeu o que eu falei entendeu eu falei deputado o certo é o que se entende desde que são essas passagens também aqui com muita seriedade eu fui o deputado federal do PT foi feito o diário do grande ABC justamente para testar o mandato que eu estava desenvolvendo nós fomos eleitos pelo ABC quatro deputados de seriedade foi feito foi o Djalma Bom e o Felipe Cheide em São Bernardo o Mendes Botelho por Santo André e o Raimundo da Cunha Leite por São Caetano e o diário do grande ABC de uma forma até intencional de mostrar que os trabalhadores só sabiam trabalhar e não sabiam fazer política eles foram para Brasília na Câmara do Deputado fazer uma avaliação sobre a atuação dos quatro deputados da região no comitê de imprensa eu fui considerado o melhor deputado tem esse no diário do grande ABC esse reconhecimento apesar da minha falta de experiência pela minha disposição de trabalhar por estar ali junto fui considerado um deputado atuante eu fui líder do partido dos trabalhadores também é uma história de luta muito gratificante e confortante por Djalma Bom Metalúr São Maranhão do Campo um retirante mineiro lá do Vale do Jiquitinhonha atuação como diretor do Sindicato dos Metalúrgicos reconhecimento dos Metalúrgicos eleito deputado federal o reconhecimento do repórter de Brasília da minha atuação como deputado federal fui líder do PT também como atuação também como líder do Partido Trabalhador e essa é um pouquinho da agora vocês tiveram que lidar com aquela situação difícil do partido da questão do colégio eleitoral então na questão do colégio eleitoral na questão do colégio eleitoral bom foi uma das iniciativas do Partido dos Trabalhadores as diretas já ela começou por uma iniciativa do Partido dos Trabalhadores a gente não pode esquecer que o primeiro comício das diretas já foi no dia 27 de novembro de 1985 aqui na Praça Chalesmila aqui em frente do Pacaembu foi o primeiro comício das diretas já de que o Partido dos Trabalhadores ele tomou a iniciativa também da realização do processo das diretas já essas diretas já que ganhou aquelas características eu me lembro que aqui no Vale do Anhangabaú em São Paulo chegou mais de 1 milhão e 200 mil pessoas no começo das diretas de que a gente fez tudo o Lula destacado o Partido dos Trabalhadores e tudo a gente fazendo atuação pelo restabelecimento da democracia no nosso Brasil naquele período atuação do Lula atuação do Partido dos Trabalhadores o nosso trabalho o nosso empenho pela redemocratização do Brasil para o direito do povo brasileiro votar para o presidente da república e a gente depois a gente percebe e que não foi diferente do que a gente está passando agora o acerto por cima entre aquelas figuras destacadas Zé Sarney Tancredo Neves os de sempre das oligarquias porque quem manda nesse país são as oligarquias eles estão sempre atuando nos interesses das suas indicações naquele momento também se vê a composição por cima com o colégio eleitoral ignorando tudo aquilo que aconteceu no Brasil a respeito dos comícios da direta já e faz um acordo por cima para eleger Tancredo presidente da república e um acordo com o Sarney que era do PDS para vice-presidente uma decisão acertada também do Partido dos Trabalhadores acertou muito se a gente for fazer uma avaliação do Partido dos Trabalhadores os acertos do Partido dos Trabalhadores sempre foram acertos em momentos decisivos e muito importantes por exemplo a decisão do PT de não participar do colégio eleitoral foi uma das decisões muito importantes para a consolidação do Partido dos Trabalhadores e a sua proposta política e ideológica o partido decide não participar do colégio eleitoral e denunciar o colégio eleitoral eu me lembro muito bem outra coisa no dia da votação do Tancredo né nós do Partido dos Trabalhadores entregando o manifesto pedindo pedindo para que se não votasse pedindo para os deputados que participavam do colégio de João Mabon Suplicy Aedes Soares Beto Mendes Duz Eudes na porta da entrada da Câmara entregando o manifesto pedindo para que os deputados não votassem no colégio eleitoral e votassem outra vez a defender as diretas já olha só são sonhos sonhos que a gente tinha naquele período bom passo a votação no colégio eleitoral elege o Tancredo Neves como presidente da república o José Sarney como vice e depois a história toda que a gente conhece com a morte do Tancredo Neves e o José Sarney assumindo como presidente da república eu me lembro muito bem também uma das coisas super importantes que o partido dos trabalhadores ele ele defendia que o futuro presidente da república deveria ser eleito por uma assembleia nacional constituinte né e o professor Fábio Comparata ele elaborou uma proposta de uma assembleia nacional constituinte né e eu como líder do partido dos trabalhadores eu consegui as assinaturas legais para que a gente pudesse apresentar na câmara dos deputados essa proposta de uma assembleia nacional constituinte logicamente também passaram por cima dessa proposta de uma assembleia nacional constituinte que a nossa ideia era o seguinte uma assembleia nacional o povo brasileiro elegeia os representantes de uma assembleia nacional constituinte e essa assembleia nacional constituinte eleita ela deveria propor as eleições as futuras eleições para o novo presidente da república né acabava a assembleia nacional constituinte e aí a eleição para presidente da república com o novo congresso nacional também foi reprovada também mas é bom destacar que a gente apresentou também eu como líder do partido dos trabalhadores eu apresentei também essa proposta de uma assembleia nacional constituinte em 1985 e você participava da comissão executiva nacional como líder da bancada me parece sim me parece que como líder da bancada eu participei da comissão executiva nacional eu sempre participei eu fui presidente do diretório estadual do partido dos trabalhadores de São Paulo por duas vezes eu fui membro da direção nacional do partido dos trabalhadores mas como membro da executiva a minha participação foi justamente como líder do partido dos trabalhadores a minha participação como membro da executiva nacional do PT e você voltou a concorrer a deputado também em 86 então depois o seguinte eu essas coisas da gente respeitar e essas decisões dos núcleos do partido dos trabalhadores antigamente as escolhas dos candidatos passavam pelos núcleos os núcleos que escolhiam os candidatos a deputada estadual deputada federal e por aí afora e eu o Lula foi o primeiro candidato a ser escolhido pelos núcleos de base para deputado federal eu fui o segundo colocado eles escolheram o Lula como primeiro para deputado federal e me escolheram o segundo como candidato a reeleição para deputado federal eu participei das eleições mas essa questão da votação do Lula foi um negócio extraordinário e se em 1982 eu tive 164 mil votos em 1986 eu tive 15 mil votos eu não consegui me reeleger os votos foram tudo para o companheiro Lula mas eu me lembro muito bem que algumas pessoas falavam para mim você não vai ganhar as eleições a candidatura do Lula é uma candidatura muito forte e você deveria era o seguinte você não deveria sair candidato a deputado federal você deveria ser candidato a deputado estadual e fazer uma dobrada com o Lula eu disse mas como que eu vou desrespeitar uma decisão dos núcleos os núcleos de base do PT no estado de São Paulo me indicou para ser candidato a deputado federal eles não me indicaram para ser candidato a deputado estadual mas você vai perder eu falei não tem importância de eu perder não tem importância de eu perder eu posso perder mas eu estou respeitando uma decisão do núcleo e essas decisões do núcleo elas tem que ser respeitadas perdi as eleições bom eu continuei lutando do mesmo jeito não era um mandato aliás não foi um mandato não foi um mandato que me fez Djalma Bom o que me fez Djalma Bom foi a luta que eu sempre tive um lutador contra as injustiças contra a intolerância contra os preconceitos contra a desigualdade social isso que me tornou Djalma Bom o mandato foi uma participação alguma coisa que fortaleceu essa ideia do Djalma Bom de lutar contra a desigualdade eu continuo até hoje lutando do mesmo jeito depois de não me reelegi deputado federal em 86 mas eu disse o seguinte eu tinha na minha cabeça que o partido dos trabalhadores o partido dos trabalhadores sempre teve grandes lideranças e o partido dos trabalhadores nunca teve um dirigente nunca teve dirigente na minha opinião o companheiro Zé de Seu com todo o respeito e admiração que eu tenho pelo companheiro Zé de Seu ele foi sempre o maior dirigente do partido dos trabalhadores e eu me espelhei muito no Zé de Seu e eu gostaria eu queria ser um dirigente partidário deixar de lado o mandato de deputado e ser um dirigente partidário do partido dos trabalhadores um dirigente igual o companheiro Zé de Seu se tinha um problema lá no diretório do partido dos trabalhadores no Pará o Djalma Bon deveria ir lá para o Pará enquanto eu não resolvesse aquela divergência do diretório do partido dos trabalhadores no Pará o Djalma Bon não voltava para São Paulo quer dizer que eu tinha uma concepção que eu deveria ser um dirigente partidário igual o companheiro Zé de Seu com essa intenção em 1987 eu fui para a Alemanha Oriental eu fiquei seis meses na Alemanha Oriental fazendo um curso de formação política para ser um dirigente partidário lamentavelmente quando a gente ficou na Alemanha Oriental e a gente foi ver na Alemanha Oriental também uma questão do do socialismo real então na Alemanha nós fomos para a Alemanha Oriental para adquirir formação política mas ao mesmo tempo também a gente ficou acompanhando o socialismo real da Alemanha Oriental e a gente percebeu que aquilo de real não tinha nada e o partido dos trabalhadores que tem que voltar a discutir também a questão da ideologia o partido dos trabalhadores tem que se definir como partido socialista e a gente percebeu na Alemanha Oriental que aquele socialismo real não tinha nada de real e que ele não serviria para que o partido dos trabalhadores numa sociedade socialista no Brasil pudesse ser adotado aquilo eu fiquei seis meses na Alemanha Oriental adquiri logicamente um pouco de formação que a gente leu sobre a Revolução Russa sobre a Comunidade de Paris sobre a Revolução Chinesa a gente adquiriu uma certa formação e aí depois o Lula foi escolhido como candidato a presidente da República em 1989 o partido decidiu que eu deveria ser o coordenador da campanha do Lula a nível nacional porém em São Bernardo do Campo tinha as eleições para prefeito em São Bernardo do Campo e a base do PT em São Bernardo do Campo achou que eu deveria ser candidato a vice-prefeito lá em São Bernardo do Campo e acabaram me convencendo que eu deveria ser candidato a vice-prefeito lá em São Bernardo do Campo numa chapa com o Maurício Soares eu como vice que poderia ajudar e contribuir para que o PT pudesse ganhar as eleições em São Bernardo do Campo e eu deveria desistir de ser coordenador da campanha do Lula em 1989 então eu entrei em contato com a direção do partido expliquei para a coordenação do partido que essa decisão do PT de São Bernardo do Campo eu deixo a coordenação nacional e vou como vice-prefeito de São Bernardo do Campo a gente ganha a prefeitura ganha a prefeitura de São Bernardo do Campo Maurício Soares como prefeito eu como vice e eu fui secretário de governo e depois com uma incompatibilidade política com o Maurício Soares eu deixei a prefeitura na secretaria de governo continuo como vice-prefeito mas saí do secretário de governo em 1992 eu fui candidato a prefeito em São Bernardo do Campo perdi por uma diferença de 10 mil votos não consegui me eleger prefeito de São Bernardo do Campo em 96 eu fui candidato a deputado estadual me elegi deputado estadual em que eu também fui vice-prefeito de São Bernardo do Campo fui deputado estadual Djalma fala um pouco dessa experiência administrativa em São Bernardo do Campo porque mais uma vez é um trabalhador chegando numa prefeitura muito simbólica da luta dos trabalhadores metalúrgicos como é que foi essa experiência administrativa então ajusta aquela questão que eu falei a questão da incompatibilidade política de você ter uma ideia mais ou menos como é que o Partido dos Trabalhadores administra uma cidade importante como São Bernardo do Campo com uma concepção da inversão de prioridades enquanto o prefeito de São Bernardo do Campo queria fazer as melhorias no centro de São Bernardo do Campo o vice-prefeito Djalma Bom queria fazer a inversão de prioridades que deveria fazer as melhorias na periferia da cidade de São Bernardo do Campo é uma dificuldade que a gente teve dificuldade muito grande questão de concepção questão de concepção mas mesmo assim eu acredito que a gente tenha feito uma boa administração em São Bernardo do Campo fez uma boa administração eu perdi as eleições justamente porque o prefeito não colaborou não ajudou inclusive o Lula disse para mim Djalma vai perder as eleições o comportamento do prefeito é totalmente contrário a tudo aquilo que a gente pensa de uma administração do Partido dos Trabalhadores em São Bernardo do Campo na véspera da eleição aumentou a passagem de ônibus Djalma e a relação com a Câmara de Vereadores porque vocês não tinham mais linha na Câmara como é que eram os vereadores locais as representantes das elites e aí a prefeitura do PT complicada também complicada também complicada também mas uma das formas quando eu fui secretário de governo justamente a minha função era uma função também política como secretário de governo de tentar buscar a superação dessas questões que você colocou da relação com a Câmara existia sim de fato essa relação conflituosa com os vereadores a nossa bancada era a minoria a maioria era da oposição mas como é que a gente resolveu em parte superar justamente com a mobilização da população de São Bernardo do Campo com o pessoal do Sindicato do Sindicato dos Metalúrgicos com algum projeto que era de interesse da população que ia para a Câmara Municipal a gente convocava a população nos bairros levava para dentro da Câmara fazia pressão e algumas coisas a gente conseguiu uma aprovação com sucesso eu me lembro do orçamento participativo que a gente teve foi uma uma das inovações incríveis do Partido dos Trabalhadores uma inovação incrível da população participar politicamente de acordo com os seus interesses no orçamento participativo coisa que não foi levada no Estado eu lamento profundamente que o companheiro Lula como presidente da República não tenha levado essa experiência tão rica dos orçamentos participativos logicamente a Câmara dos Deputados poderia ter a discussão sobre o orçamento da União que é legal as diretrizes orçamentárias mas ao mesmo tempo era uma forma de você estar mobilizando na sociedade brasileira a questão do orçamento participativo coisa que a gente desenvolveu lá em São Bernardo em vários municípios aí não foi levado nos Estados e não foi levado para o governo federal a gente tentava superar essa dificuldade que a gente tinha de relação de minoria na Câmara Municipal justamente com a população sabendo dos seus interesses e participando das reuniões da Câmara de Vereadores E na Assembleia a atuação de deputado estadual é bem diferente do deputado federal o deputado estadual fica mais próximo da população o que foi destacar aí da sua experiência na Assembleia? Frustração total frustração total eu mostro o seguinte logicamente no meu modo de entender o Partido dos Trabalhadores ele não pode ignorar a representatividade ilegal Câmara de Vereadores na Assembleia Legislativa e na Câmara de Deputados Federais mas o partido não pode priorizar a atuação dos seus parlamentares nas Assembleias Legislativas na Câmara Federal nem na Câmara de Vereadores as mudanças as transformações que possam acontecer elas só vão acontecer com a participação do povo e a pressão do povo para mudar a Assembleia Legislativa Legislativa de São Paulo é a casa mais importante das Assembleias Legislativas do Brasil a infraestrutura que um deputado estadual tem é maior do que a infraestrutura que tem um deputado federal por exemplo eu quando fui deputado federal não tinha carro tinha três funcionários eu como deputado estadual tinha o carro tinha o motorista tinha 16 funcionários você tinha tudo para desenvolver uma atividade mas automaticamente dentro da casa não acontecia nada não acontecia nada 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 eu logicamente desde a minha experiência por exemplo aqui como deputado federal aliás a minha experiência como deputado estadual eu consegui apresentar um projeto aqui na Assembleia Legislativa da Assembleia Legislativa de São Paulo de uma nova legislação ambiental aqui para o Estado de São Paulo não foi aprovado mas eu provei eu tinha como experiência aqui em São Paulo para tentar desvincular o mandato dessa questão da institucionalidade eu tinha aqui em São Paulo eu desenvolvi uma experiência muito rica toda segunda-feira toda segunda-feira das 10 horas da manhã até as 13 horas eu ficava dando plantão o gabinete imóvel ficava dando plantão lá na Praça da Matriz em São Bernardo do Campo toda segunda-feira eu tinha como prática toda última segunda-feira do mês eu estava na porta da Mercedes das 5 às 8 horas toda última terça-feira do mês eu estava na porta da Volkswagen das 5 às 8 horas toda última quarta-feira do mês eu estava na porta da Ford das 5 às 7 horas da manhã e toda a última quinta-feira do mês eu estava na porta da Scania e para que isso aí? justamente para tentar prestar conta do seu mandato o mandato não é do deputado o deputado ele está representando aquelas pessoas que o elegeram isso aí não pode ser de uma forma normativa essa questão tem que ser uma questão prática de você prestar conta e eu tenho tranquilo o seguinte eu sei que eu tenho reconhecimento da população de São Bernardo Campos dos trabalhadores do Estado de São Paulo mas por que eu tenho reconhecimento? o primeiro reconhecimento que eu tenho é essa questão da figura do companheiro Lula eu sempre tive o Lula como minha referência maior o Lula sempre foi a minha referência maior sempre tive o Lula como referência e ao mesmo tempo também eu sempre tive como disponibilidade como desprendimento de mostrar que o meu mandato não era o mandato do Djalma era o mandato que eu estava representando os trabalhadores que votaram em mim e aqueles que não votaram também por isso que eu fazia essa prestação de conta hoje em dia é um negócio incrível para se falar com o vereador do partido dos trabalhadores eu tenho dito já isso aí para você falar com o vereador do partido dos trabalhadores você tem que falar com o assessor do assessor do assessor do assessor para ir falar com o vereador quando você estava se aproximando para falar com o vereador o vereador não veio essa é uma situação que o partido dos trabalhadores tem que corrigir tem que fazer uma correção não pode continuar desse jeito o PT que nasceu para ser um partido diferente de tudo que existia na grande verdade é a seguinte o partido dos trabalhadores ele se tornou um partido igual aos outros com uma dificuldade maior como o partido dos trabalhadores nasceu para ser diferente ele tinha que ser diferente quando ele se torna igual aí que está a grande diferença quem nasceu para ser diferente acabou sendo igual lamentavelmente eu sempre digo o seguinte o PT não criou mecanismos para que a gente pudesse evitar o que está acontecendo por exemplo eu sempre defendi dentro do partido dos trabalhadores eu sempre defendi dentro do partido dos trabalhadores que o mandato tem que ser do partido mandato é do partido o mandato não é do Djalma bom e para que esse fato esse mandato tinha que ser do partido dos trabalhadores alguém vai dizer para mim mas Djalma existe uma lei que proíbe eu sei que existe uma lei que proíbe mas eu era inspetor de qualidade na Mercedes eu ganhava mil reais por mês eu passei a ser deputado federal eu passei a ganhar seis mil reais por mês o que que eu defendia? eu defendia e sempre defendo que o meu salário deveria ser de mil reais aquilo que eu recebia na Mercedes os outros cinco mil deveria ser por fundo partidário do partido dos trabalhadores alguém vai dizer mas não pode fazer isso aí devemos ver que pode-se fazer isso aí isso não é corrupção eu deveria receber como deputado federal aquilo que eu recebia com meu salário como controlador como inspetor de qualidade da Mercedes a outra coisa que eu sempre defendi no partido dos trabalhadores os membros dos diretórios municipais zonais ou estaduais deveria ser ocupados por pessoas que não tinham que tem mandato e assessores de quem tem mandato o que que está acontecendo hoje? na maioria dos diretórios o que acaba acontecendo é que os membros dos diretórios municipais são de quem tem mandato ou de quem é assessor de quem tem mandato quem não tem mandato e quem não é assessor de quem tem mandato automaticamente como é que vai participar da vida do partido dos trabalhadores? a outra coisa que eu sempre defendi no partido dos trabalhadores eu acho que deveria ser levado em consideração direito a uma reeleição direito a uma reeleição o Djalma Bom foi deputado federal? foi o Djalma Bom vai ter direito a uma reeleição como deputado federal depois o Djalma Bom deixa de ser candidato a deputado federal vai ser candidato a vereador em São Bernardo do Campo eleito de vereador em São Bernardo do Campo tem direito a uma reeleição você cria mecanismo para que outras pessoas possam aparecer nova liderança possa aparecer mas lá, evidentemente, essas coisas me parece que não foi levado em consideração e o partido dos trabalhadores resolveu decidiu formar uma máquina para disputar a eleição o PT hoje vive em função da disputa eleitoral aqui em São Paulo hoje companheiro Lula está preso companheiro Lula está preso é a maior liderança política desse país com reconhecimento internacional o Lula é um preso político internacional e o que se faz hoje aqui em São Paulo? o que se faz no ABC? se discuta a renovação dos diretórios municipais para candidatura de prefeito e candidatura de vereadores tem que discutir já uma boa tem que discutir mas essa não é uma questão prioritária a questão a questão prioritária hoje a palavra de ordem do partido dos trabalhadores hoje é a liberdade do companheiro Lula e um novo julgamento o companheiro Lula mas as pessoas estão preocupadas na renovação dos diretórios municipais regionais para quê? para tirar candidatos a vereadores para tirar candidatos a prefeito e o companheiro Lula fica de lado é um erro é um equívoco histórico que estão se cometendo hoje contra o companheiro Lula e o Lula sabe disso aí o Lula sabe disso aí a gente já veio perguntar mais acho que a gente já falou um pouco mais falar mais sobre essa questão da prisão do Lula quer dizer a gente passa só dentro da construção do PT até os mandatos do Lula a eleição da Dilma a eleição da Dilma a trajetória de crescimento extraordinário de mandatos que começaram a mudar muita coisa importante no país com todas as dificuldades que existem e agora a gente sofreu essa sucessão de derrotas essa injustiça que você já mencionou em relação tanto ao impeachment ao golpe contra a Dilma contra o PT quanto especialmente a questão da prisão do Lula agora para você que tem essa relação mais próxima com o Lula ao longo de toda a trajetória você deve ser ainda muito mais pesado do que para todos nós como é que é para você lidar com essa situação do Lula essas autoras da vida enfrentando essa situação da prisão a primeira coisa que a gente voltando um pouco a questão do sindicato o Lula não fez o sindicato como meio para ficar rico o Lula não fez do sindicato um meio para ficar rico o Lula saiu do sindicato caçado, preso, enquadrado na lei de segurança nacional eu me lembro quando o Lula me convidou para ser tesoureiro do sindicato dos metalúrgicos ele disse para mim de Jalman o tipo de atividade sindical que nós vamos desenvolver aqui no sindicato dos metalúrgicos nós vamos ser presos nós vamos ser presos e vamos ser enquadrados na lei de segurança nacional e vamos ser caçados mas isso não pode acontecer por causa de corrupção eu tenho total confiança de você como tesoureiro do sindicato dos metalúrgicos a trajetória da nossa atividade sindical pelo que a gente pretende fazer eles vão fazer intervenção no sindicato e vão caçar a diretoria mas jamais a gente possa permitir que isso aí seja por o desvio de um centavo dos sócios do sindicato dos metalúrgicos São Bernardo do Campo nós fomos duas intervenções Murilo Macedo como ministro do trabalho fez duas intervenções e nas duas intervenções ele fez duas auditorias não encontrou desvio de um centavo do sindicato dos metalúrgicos São Bernardo do Campo de Adela pelo contrário as nossas administrações no sindicato dos metalúrgicos São Bernardo do Campo serviu de referência para que o ministério do trabalho pudesse implantar essa questão administrativa em outros sindicatos eu digo o seguinte pelo companheiro Lula eu não coloco as mãos no fogo pelo companheiro Lula honestidade que eu conheço o companheiro Lula eu coloco o corpo inteiro honestidade do companheiro Lula o corpo inteiro do companheiro Lula a condenação do companheiro Lula todos nós entendemos como uma condenação política política as pesquisas indicavam que o companheiro Lula seria novamente presidente da república e o que que fizeram? e o que que fizeram? justamente montaram essa questão jurídica para condenar o companheiro Lula sem base jurídica nenhuma existe o reconhecimento das maiores jurídicas do Brasil do mundo inteiro chegando à conclusão que não existe nenhuma base jurídica para a condenação do companheiro Lula foi uma condenação injusta uma condenação política e o companheiro Lula hoje está preso mas aí também mostra para nós do Partido dos Trabalhadores mostra para nós lutadores que somos contra as injustiças que a gente precisa estudar um pouquinho melhor a composição das oligarquias no nosso país essa oligarquia que existe no Brasil que continua mandando essas oligarquias elas derrubaram a monarquia em 1889 derrubaram a monarquia em 1889 com a implantação da república derrubaram a monarquia os interesses das oligarquias os interesses da oligarquia daquele período uma das decisões contrárias do imperador do Dom Pedro foi acabar com a escravidão e a escravidão feriu diretamente os interesses econômicos da oligarquia cafeira daquele período derrubam a monarquia colocam dois marechais do exército para que pudesse servir naquele momento os interesses das oligarquias marechal Deodoro da Fonseca e marechal Floriano Peixoto acho que eu estou certo dizer que eles serviram os interesses das oligarquias daquele período e logo depois mandaram para a reserva os dois e colocaram o prudente de Moraes que era o verdadeiro representante da oligarquia naquele período eu estou dizendo isso aí porque o que manda nesse país ainda são as oligarquias não são as oligarquias da cana de açúcar não são as oligarquias do café são oligarquias hoje que eles estão investindo na bolsa de valores em Nova York e nós não fizemos uma discussão sobre o que é essa oligarquia como classe de que existe a necessidade do partido dos trabalhadores fazer uma avaliação política ideológica do comportamento biclássico no nosso país porque quem continua mandando são essas oligarquias quem mandou prender o Lula foi as oligarquias que o Lula estava ferindo os seus interesses o Lula conseguiu passar por dentro dos interesses das oligarquias no seu governo de 2002 2010 e a Dilma os caras chegaram à conclusão que esses caras do partido dos trabalhadores querem continuar fazendo no nosso país manda prender esses caras foi isso que aconteceu por isso existe a necessidade da gente fazer uma reflexão o que representa essas oligarquias no nosso país desde o descobrimento do Brasil até essa presente data o Bolsonaro é um pau-mandado das oligarquias é um pau-mandado eu aposto que o Bolsonaro daqui a um determinado momento eles mandam o Bolsonaro para a reserva outra vez e colocam uma pessoa dos interesses deles outra vez quem manda é quem tem dinheiro quem não tem dinheiro obedece essa é a lógica só para eu acho que faz tudo só que tem uma questãozinha só que eu dei uma olhada no roteiro que você falou já em alguns momentos quer dizer o partido ele nasce com esse caráter de classe defender os interesses dos trabalhadores mas ele começa também à medida que ele vai crescendo representando parcialmente da sociedade assumindo espaço do parlamento dos governos lidar com algumas outras questões também então em um dado momento você falou por exemplo quando você é deputado estadual você apresentou legislação ambiental que era uma coisa que no começo do PT não estava tão forte mas depois foi estordando um tema cada vez mais importante e você falou também da luta não só contra a exploração mas também contra preconceitos então o partido e o próprio governo Lula o governo Dilma também assumiram um papel muito importante depois no combate ao racismo no combate também na questão de gênero de lutar contra as discriminações contra e a exploração e a violência contra a mulher e tal como é que você avalia também a importância dessas questões para a trajetória do PT e até para o futuro do partido como lidar também com essas outras com esses outros temas bom eu logicamente a primeira coisa que a gente tem que ter entendimento é que a política é um negócio muito dinâmico ela muda hora em hora dia a dia semanas meses muda existe logicamente todos esses temas que você está falando que o partido dos trabalhadores não pode ignorar eu me lembro no início o negócio do partido verde a gente mas negócio de verde isso é negócio de um negócio mais diferente o trabalhador tem que estar preocupado com o seu salário com as condições de trabalho eu acho que são temas que estão sendo colocados na agenda do dia e hoje e o partido dos trabalhadores logicamente que tem que se debruçar sobre eles o negócio do preconceito o negócio do 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 meio ambiente principalmente hoje que se fala tanto o negócio dos incêndios na Amazônia e levando em consideração tem uma preocupação que o negócio da Amazônia não é só questão de nós brasileiros o negócio da Amazônia é uma questão do mundo inteiro reconhecer que de fato a Amazônia é o pulmão do mundo por mais que a gente tenta desconhecer a verdade é essa daqui a gente teve recentemente esse negócio dessa nuvem negra que passou sobre São Paulo e aquilo lá é justamente a respeito das fogueiras dos incêndios que estavam acontecendo veio pra cá isso é a demonstração que a gente precisa estar debruçado sobre esses grandes temas e automaticamente você tentar participar ter uma pluralidade de símbolos de incentivos com a preocupação logicamente que no meu modo de entender o Partido dos Trabalhadores tem que ser um partido classista um partido da classe trabalhadora mas ao mesmo tempo ele não pode ignorar desses grandes acontecimentos desses grandes fatos que estão acontecendo hoje no Brasil e no mundo por exemplo os trabalhadores metalúrgicos São Bernardo do Campo e os trabalhadores do mundo inteiro hoje passam por uma situação completamente diferente essa reestruturação produtiva esse negócio da automação flexível esse negócio da robotização isso é uma coisa que tem que incomodar o Partido dos Trabalhadores porque do jeito que vai ir nas coisas automaticamente daqui a um período você não vai ter mais emprego você vai ter trabalho e não vai ter emprego e o PT precisa se debruçar sobre essas questões das novas tecnologias que estão acontecendo hoje no mundo inteiro principalmente na região do ABC São Bernardo do Campo aonde que o Partido dos Trabalhadores nasceu Djalma aproveitando essa perspectiva mais longa assim na histórica queria que você falasse um pouco pra gente faz 40 anos agora o partido ano que vem em fevereiro numa trajetória de longo prazo quais foram os principais acertos e os principais erros do PT nesses 40 anos o que você destacaria bom eu acho o seguinte o partido dos trabalhadores chegou a presidente da república muito rapidamente no meu modo de entender eu acho que o PT deveria ter tido um processo mais demorado pra se chegar a presidente da república uma das grandes metas filosóficas do Partido dos Trabalhadores é a formação de um novo homem logicamente como é que se forma esse novo homem mas eu acho que o Partido dos Trabalhadores não desbruçou definitivamente sobre a questão da formação de um novo homem e essa formação de um novo homem de uma nova pessoa de um novo ser justamente ele passava por esse processo de consolidando e conquistando eu me lembro de uma das decisões de uma carta eleitoral do Partido dos Trabalhadores a carta eleitoral estipulava o seguinte o Partido dos Trabalhadores participa do processo eleitoral com o objetivo de eleger representantes pra acumular forças e disputar hegemonia e transformar a sociedade o Partido dos Trabalhadores participa do processo eleitoral pra acumular forças e disputar hegemonia e mudar a sociedade isso não se fala mais isso não se fala mais mas com toda todos os erros que possam ser cometidos pelos partidos dos trabalhadores eu acho que são erros de fatos mas no varejo eu acho que no atacado com a eleição do companheiro Lula eu acho que foi um fato um acontecimento no Brasil e no mundo inteiro no mundo inteiro aqueles trabalhadores por exemplo Lula participou das eleições de 89 94 98 e 92 e os trabalhadores que reclamavam do preço do leite na época das eleições e votavam no dono da vaca em 2002 ele teve uma compreensão significativa ele compreendeu que não adiantava reclamar do preço do leite e votar no dono da vaca ele teve essa compreensão o que que aconteceu em 2002 houve uma mudança significativa desse comportamento do povo brasileiro principalmente os trabalhadores e os mais pobres e elegeu o companheiro Lula presidente da república e os números as pesquisas mostram o Lula deixa a presidência da república com 85% de aprovação o que que mostra isso que o trabalhador apesar dos preconceitos o trabalhador mostrou que ele sabe trabalhar que ele sabe governar houve muitos acertos do PT esses erros que foram cometidos pelo partido dos trabalhadores eu acho que o maior equívoco que o PT cometeu foi não haver uma definição ideológica pelo partido dos trabalhadores o PT sempre disse e afirmou que ele era um partido socialista mas não existe um documento do partido dos trabalhadores com uma decisão que prova que o PT é um partido socialista eu acho que o grande erro do partido dos trabalhadores justamente não foi ter tido uma definição ideológica com o partido socialista poderíamos até discutir que tipo de socialismo mas o PT deveria ter uma decisão do partido que o PT é um partido socialista pode ser a social democracia não sei pode ser o socialismo de Cuba não sei eu só sei que o socialismo da Alemanha oriental não poderia ser mas o partido dos trabalhadores deveria ter uma definição sobre o socialismo pois quando você não tem uma definição ideológica do seu comportamento ideologicamente falando automaticamente é aquela geleia geral você se mistura com todo mundo sem o tipo de definição ideológica eu acho que o grande erro do partido dos trabalhadores no meu modo de entender foi a questão de não haver uma definição sobre a questão da ideologia do partido dos trabalhadores como um partido socialista o Lula nunca quis discutir isso aí com todo o respeito com o companheiro Lula vocês sabem da admiração que eu tenho pelo companheiro Lula mas o Lula nunca quis discutir a questão do socialismo às vezes como se alguém se propunha a discutir o Lula dizia o seguinte o socialismo do partido dos trabalhadores não vai ser o socialismo de Cuba não vai ser o socialismo da União Soviética não vai ser o socialismo da Alemanha Oriental o socialismo que vai ser adotado pelo partido dos trabalhadores a classe trabalhadora e os trabalhadores brasileiros que vão definir e não definiam Ainda nessa coisa do balanço assim para vocês qual é a sua perspectiva de futuro do PT após esses 40 anos como você enxerga o futuro próximo do PT? O PT veio para ficar O PT veio para ficar O que fizeram com o partido dos trabalhadores nas eleições de 2016 o que fizeram com o PT Chega em 2018 o partido dos trabalhadores passa por cima de tudo aquilo que fizeram com ele em 2016 e fizeram em 2018 elege a maior bancada de deputados federais O candidato do partido dos trabalhadores vai para o segundo turno com 44 milhões de votos numericamente a gente não pode deixar de reconhecer o partido dos trabalhadores veio para ficar qualquer pesquisa que se faz no Brasil a respeito de partidos políticos o partido dos trabalhadores é o mais reconhecido pela população brasileira automaticamente o PT veio para ficar veio para ficar apesar dos erros cometidos o PT veio para ficar e o Lula é a grande liderança popular política desse país chamado Brasil Como se diz a gente não pode acresado ou a gente não pode não pode Obrigado.